Legendas por TIAGO ANDERSON Bem, no último episódio nós tínhamos zerado mais uma história E a Maya me lembrou uma coisa interessante Que tem umas historinhas extras pra gente ver depois Mas antes, bem Eu gostaria de dar minha opinião Porque, bom, é porque normalmente eu gosto de dar opinião depois das historinhas e tal Só pra, né, criar conteúdo Só pra comer tempo pra falar a verdade Enfim Eu Olha, se vocês não quiserem ver minha opinião sobre a história do Lillardo Podem pular, tá? Essa parte, vamos mais pra frente Cara, eu não achei ruim De verdade, eu não achei ruim Mas eu achei, tipo assim Se eles cortassem todo o início da história E fosse só pra parte onde aparece a Invective Ponto Já teria resolvido a história Sei lá, só deu pra sentir um peso emocional Ou algo assim Ali Sabe? Eu, antes disso, eu não senti nada Essa história é paia, tá ligado? Não é ruim em si Mas não dá tanta vontade, tá ligado? Sei lá Tipo, não é ruim, ruim Mas A maior parte do ponto é o final Não, o clímax da história foi perfeito Ninguém pode discordar Pô, a cena do Lillardo Brigando com o Ash Todo aquele bagulho Tudo mais Foi tudo muito bom Só que É ali que tá o ponto bom O início Tá ligado? Mas beleza Bem, a Maya me disse Pra eu vir aqui e ver A outra historinha, né? As memórias da Charlotte Não, a Charlotte a gente já viu, né? Que é a A de capuzinho Coelho, né? Aqui, ó Retrato da Charlotte, sim Não, pera, pera, pera O quê? Calma Ahn Altura em 42 Mais baixa que eu Graças a Deus Pelo amor de Deus Eu ia me sentir muito mal Se... Pera, deixa eu ver o Ash Ah, vai se foder Ah, vai se foder Que o Ash é mais alto que eu Esse filho da puta também Desgraçado Vai tomando seu cu também Puneco ruim Perdão 387 anos atrás As memórias da Lime Vamos ver Ui, eu gosto de historinhas Nosso valor foi determinado a partir do momento em que nós nascemos Somos na parte mais baixa da sociedade Somos bruxas imundas E-016 Esse é meu número Meu nome Desde que nascemos Estamos trancados numa cela na qual não podemos escapar Nossa cela está no centro da cidade As pessoas são livres para nos ver de fora Como se fosse um zoológico Não temos nada semelhante à privacidade Nem sequer somos tratadas como humanas em primeiro lugar As bruxas destestáveis são escravas Objetos para brincar Mas não é como se pudéssemos usar magia ou algo assim Uma casta social conveniente em quem todos podemos descontar sua raiva Isso é o que as bruxas são Podemos ser sacos de pancada com os quais liberam o estresse Somos objetos de prazer às vezes Desde o nascimento já está decidido Eles vão brincar com as nossas vidas Ninguém nunca foi gentil com a gente E também nunca fomos amadas, lógico É por isso que algumas bruxas têm colapso mentais e nunca se recuperam Algumas não suportam e tiram as próprias vidas E outras são espancadas de forma tão horrível que nunca mais conseguem se mover novamente É estranho, mas também tem aquelas que se adaptam Acho que elas são dementes Mas o ponto é Eu não sou nenhuma dessas, sou Sou diferente Sou a única diferente do resto Porque, quer dizer, olha O exterior não é lindo? Roupa linda Comida deliciosa No mundo exterior, as pessoas nunca comem migalhas de pão sem cor como o nosso A única razão pela qual isso aconteceu comigo É que o destino estava um pouco errado Então, se eu pudesse chegar ali Certeza que eu conseguiria Não Socorro, por favor, ajuda Uma voz estridente vem da célula do lado Segue seu vazão O que será que estou fazendo com ela? Não, parem Chega Eu Com um som alto Talvez um tiro A voz parou O que? O que foi que? E-016? Está na hora Vamos Vou ser levada para outra cela agora O que vão fazer comigo hoje? Espero pelo menos não morrer Isso é horrível Isso é o pior O que era aquele remédio? Sinto que não vou aguentar Dói Dói todo o meu corpo Estão me tratando como um rato de laboratório? O que acha que eu sou? Já chega Disso Tenho medo Odeio a Dói Odeio ela mais do que qualquer outra coisa Por que eu tenho que suportar isso? Não vou deixar que continue assim Não posso Ei você O que está fazendo? O que? Não De novo Alguém morreu de novo É sempre o mesmo Já chega Eu vou ficar louca Droga Droga A E-13 não estava bem Melhor ensinar ela Certo Se eu morresse Certamente seria um alívio Mas não quero um final assim Mas não quero um final assim Eu Apenas seu Sou diferente O que? O que é essa coisa verde? O que é essa coisa verde? Droga 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 Já está contaminada Desista Lima O que é isso? Que ácido Mas Meu coração acelerou Deve haver um mundo lindo e maravilhoso que não conheço lá fora Tudo parecia tão brilhante Por isso Até mesmo alguém tão pura quanto eu Poderia mudar A E-16 faz 25 anos hoje Já chegou na cidade Hum Já passou tanto tempo assim? Ei E-16 Vem aqui Sim O que foi? Vem pra fora Para fora? Para fora? Eu posso ir para fora? Parando pra pensar Isso já aconteceu antes Outra bruxa que tinha a mesma idade Que eu Desapareceu da cela em algum momento Talvez agora Finalmente serei libertada? Sinto que sofri todas as coisas terríveis que existem no mundo E porque suportei tudo Achei que finalmente Posso ser feliz É isso? O que? O que é isso? Ah tem ela Sim senhor O que? O que? Pai Agora vamos queimar você As bruxas mais velhas são perigosas Não temos escolha a não ser se desfazer delas Aham E-16 Hoje É o dia da execução dela Ela fez muito por mim Também tinha um ótimo corpo Mas Já estava cansado dela Como assim? Essas pessoas Ei Ela está fazendo isso faz 25 anos É praticamente uma bruxa velha agora As mais jovens são melhores Mesmo assim G237 é a melhor né? É tão pura e ignorante Fico com vontade de esmagá-la Cala a boca O que deu nela? Eu vou matar vocês Eu vou matar vocês Todos vocês Ei Ela está falando alguma coisa É isso que elas fazem normalmente Não vou permitir isso Ouviram? Vocês vão morrer Vão sofrer Acenda o fogo Não Isso é quente Não Não Isso é Não pode ser Isso vai me matar Isso é quente Isso é quente Por favor Apague isso Não Eu não quero morrer Era uma dor semelhante Até minha pele sendo arrancada Mesmo assim Eles continuaram Aumentando as chamas Vocês serão amaldiçoados Todos Tão quente Não tardou muito Para que eu não consegui Nem falar Podia sentir o cheiro Da minha carne Queimando Lentamente Perdi os sentidos Do meu corpo Que foi a minha vida Afinal É uma história Uma história de fato Triste Eu diria Bem Eu não vou mentir Para vocês É pesada Bom Eu não sei nem o que falar Né Comentar os status Da Claire É a nossa protagonista Na verdade Bem Eu realmente não sei o que falar Tipo Sim É uma história pesada Mas Como posso dizer Eu Particularmente Fico meio pé atrás Com esse tipo de história Sabe Tipo assim Como eu posso explicar Eu não Eu não sei explicar Perdão Eu 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 acho Pesada Eu Eu estou tentando Encontrar uma palavra Aqui Por mais que seja Agoniante De Ouvir E ver os comentários E tudo mais Os caras falam Eu não sei Eu não estou dizendo Que eu acho Ai Nossa Como Eu sou psicopata Ah Pelo amor de Deus Lógico que eu fiquei afetado Agora Sei lá É só triste Não tenho o que falar Sobre Sei lá Joguei os jogos Afonamuceia Isso aqui é o meu Café da manhã Tá ligado Ai Brincadeiras à parte É uma história triste Mas enfim É O vídeo vai ficando por aqui Eu e Espero ter gostado Se gostaram Deixe um like Dica porque não gostou Se não gostaram Deixe um like Dica porque não gostou Compartilhe para amigos Se passou a gostar Do meu conteúdo Tô com muita fome Temos live pics Na descrição Caso eu queira ajudar No conteúdo do canal E temos lives Toda segunda Quarta e sexta Bem Muito obrigado Até a próxima E Tchau